Olá, gente! Hoje eu vim mostrar o meu planner. Eu sei que já estamos em fevereiro, mas como foi por encomenda, chegou só agora. Vamos lá! Primeiro vem esse coraçãozinho aqui, essa parte pra segurar o planner. Olha só, ele é espelhado. Planner, faça acontecer. E vem esse aqui também, esse detalhezinho rosa, combinando com o planner. Lembrando que é um planner feito mais manual, né? Capa e tudo mais. Então, vamos lá que eu vou abrir ele pra vocês. Como eu disse, por ser manual, né? Foi feita a mão. Veio com defeitinho, ó. Tá vendo que aqui tá enrugadinho? Então, acredito que na hora que a pessoa foi arrumar, deu uma rasgadinha aqui e uma coladinha aqui, ó. A cola ainda estava fresca, porque é meio grudente isso aqui. Aqui nós temos dados pessoais, dados profissionais, em caso de emergência. Eu ainda tô tentando preencher, tá, gente? Aí tem os calendários, né? Ó, 2022, 2023. Então, é um planner que eu vou poder usar em outros anos, caso não termine. Aqui tem plano anual, né? Janeiro, fevereiro, março, enfim, todos os meses. É, datas importantes. Então, por exemplo, ah, é uma prova que você tem que fazer importante, o aniversário importante, alguma coisa que você não pode de jeito nenhum esquecer. Seja no trabalho também, algum prazo, né? No trabalho, enfim. Aqui tem os logins e senhas. Achei muito importante isso aqui, muito interessante, porque a gente tem hoje mania de salvar tudo, principalmente eu, gente. Perco uma senha que é uma beleza. É, salvar tudo na internet, né? Tudo no computador e tal. Dá pane, a gente esquece a senha, tem que sair redifinindo tudo. Então, coloca aqui que tá tudo certo. Pelo menos não esquece. Ou esquece, depois lembra aqui, né? Lista de livros, achei muito legal. Aí você coloca o nome, o autor e a nota que você dá pra esse livro. Isso aqui eu tava preenchendo agora, os filmes que eu assisti, os últimos filmes, lógico, né? Não dá pra colocar tudo na vida. Os últimos filmes que eu assisti e o que que eu achei. Aqui eu tenho que ir preenchendo os gêneros desses filmes. Aqui tem lista das séries também, é bem legal. Qualquer coisa você pode pôr no nome das séries, por exemplo, que te indicam, né? Aí depois você vai dar uma nota e tal. Lista de lugares, isso aqui eu vou preencher também, porque eu gosto muito. Aqui, ó, o que eu quero. Eu coloquei o iPhone e o notebook, que na verdade eu já tenho, mas eu tava colocando assim no mês, tal, do ano. Pra quando eu for ver tudo, né? O que que eu conquistei e tal. E o que eu preciso, porque querer é diferente do que eu precisar, né, minha gente? Aqui tem algo bem legal, que é o calendário menstrual. É, eu tomo injeção, então eu vou fazer o controle aqui, ó. Controle de escape, caso eu tiver, controle de dia que eu tomei injeção, vou colocar tudo aqui. Porque eu também uso no celular, e se der um panezinho do aplicativo, eu não lembro o último dia que eu tomei injeção. Isso é importante. Ó, ano em cores. Aí tá aqui, ó, pra você determinar a cor do seu humor na legenda, e pronto. Vai colorindo a cada dia para acompanhar seus bons e maus dias e tenha uma alta reflexão. Então, por exemplo, vou escolher o dia azul como um bom dia. O dia, sei lá, verde como um mau dia. Vou colocar aqui, né? Verde, mau, bom, mais ou menos, e por aí vai. E aí você vai preenchendo os quadradinhos, tipo, ah, dia 1, mais ou menos. Dia 2, aí no final, você vai ter tudo isso aqui pintado, né? E aí você vai saber se você teve mais dias legais, mais dias que você tava ruim, por aí, pra fazer sua autoanálise. Aqui planos e projetos, ó. O plano, projeto, motivação, prazo pra você alcançar. Por exemplo, eu tenho uma prova pra fazer, muito importante. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha prova tal, motivação, o que eu preciso, minha profissão, o prazo, o data da prova, né? Então, onde focar? Sei lá, eu tenho 5 matérias pra estudar. Aqui é tarefas pra alcançar. Vou assistir vídeo-aula, vou ler a postila, e por aí vai, ó. Aí aqui tem roda da vida. Achei muito legal também essa roda da vida, gente. Ó, a roda da vida é uma ferramenta simples, versátil e muito útil para autoavaliação. Então, aqui, ó, coloca saúde, lazer, intelectual. Quanto mais próximo daqui, tá ótimo. Quanto mais fechado for, tá ruim, entendeu? Então, você vai colocando aqui, ó. Então, ó, qualidade de vida, nota, média global, quando você terminar de preencher. Então, tá bem legal. Aí aqui, inspire-se. Aqui você pode escrever, né? Tudo que você quer de janeiro, você pode fazer um desenho, enfim. Algo que você queira que remeta ao janeiro. Meu, um dos meus meses preferidos, que é meu aniversário. Esse mês eu vou. Então, você coloca suas metinhas aí do mês, motivos de gratidão, né? Aí aqui do ladinho, tem também, ó, motivação do mês e controle de hábitos. Então, por exemplo, hábito de ir para a academia. Você vai preenchendo cada quadradinho. Você foi para a academia todos os dias, durante 30, 31 dias, entendeu? Então, você vai colocando, controlando os seus hábitos. Aqui tem um controle financeiro, né? Então, data, ó, total de entrada, total de saída, o saldo, lista de desejos. Bem legal do mês, né, gente? E aqui o calendáriozinho, digamos assim, para você ir colocando. Então, por exemplo, hoje eu vou para a academia, não posso esquecer de ir para o correio. Tenho que passar no médico, o agendamento do médico, coloca aqui, para você lembrar, né? A checklist do dia, ou da semana, ou do mês. Enfim, aí você que escolhe, tá vendo? Aí, ó, dependências da semana, chegou o final de semana. Tem, legal que tem tudo aqui, ó, hoje sou grata por. Aí, tem dependências da semana, você vai colocar aqui. O que ficou pendente aí na sua semana para você fazer, não esquecer de fazer, né? Aí, aqui no final do mês, gente, eu achei muito legal. Ai, eu já até anotei algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Bem no final, tem assim, ó. Revisão do mês, isso é bem legal. Onde acertei? Então, por exemplo, ah, eu acertei bastante o que eu estudei todos os dias, que eu me propus a estudar, porque eu fui muito bem nas minhas dietas, enfim, nessas conquistas. Onde eu errei? Ah, eu errei porque eu procrastinei muito, por aí vai. Onde eu preciso melhorar? E pendências a resolver, que ficou do mês. E algumas anotações, seja para você mesmo, seja para não esquecer alguma coisa, enfim, motivação, você que sabe, né? O negócio é seu. E aqui começa o próximo mês, que é a mesma coisa do que eu mostrei aqui. E é isso, gente. O meu planner. Tem bastante coisa para anotar aqui, bastante coisa mesmo. Hoje já é dia 20 e pouco de fevereiro, então mês de janeiro. Só vou fazer algumas anotações, como já fiz em alguns, né? Para ficar gravado aí para o ano, para o final do ano eu leio e tal. Mas eu vou começar mesmo agora em fevereiro, a partir dessa data de hoje. E é isso, gente. Um planner bem completasso mesmo. Aqui tem um negócio bem legal, ó. Esse mês eu vou, motivo de gratidão que eu já mostrei para vocês. Acho que já mostrei tudo, né? Achei que era outra coisa, mas acho que já mostrei tudo. E é isso. Muito lindo, vale muito a pena. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. Tchau.